Não precisa estar muito, precisa estar assim próximo, como irmã realmente. Na década de 1950, iniciou-se no Brasil uma explosão demográfica e um crescimento vertiginoso dos setores pobres. A congregação de Servas do Menino Jesus chegou a este país respondendo ao pedido do Papa João XXIII, que solicitava missionários para ajudar a igreja local, já que as paróquias não podiam dar assistência a tanta gente e aos problemas sociais emergentes. Estes problemas sociais persistem no Brasil, se aprofundaram, e suas principais vítimas são as crianças, que crescem sem a educação e sem a alimentação adequadas, e em um ambiente pouco conveniente para desenvolverem-se como pessoas integradas à sociedade. Sou a irmã Maria Candida Binotto, sou italiana da congregação Servas do Menino Jesus, fundada em Venecia. Já faz 40 anos que estou no Brasil e vim como missionária. Quando chegamos aqui, pedimos que nos fosse permitido trabalhar nas comunidades mais distantes, mais pobres, nos bairros da paróquia e o paróquio nos permitiu. As Servas do Menino Jesus têm como carisma próprio a atenção às crianças e adolescentes. A irmã Maria Candida dedica todos os dias da sua vida, desde sua chegada em 1965, ao trabalho de serviço às famílias pobres, especialmente às crianças, adolescentes e jovens. Por isso, criou centros onde eles são atendidos desde pequenos, e onde também ensinam às mães os princípios básicos para o cuidado da saúde. As crianças recebem também reforço escolar. Isto é imprescindível devido à má qualidade da educação formal das escolas do Estado nesses bairros pobres. É imprescindível oferecer a alfabetização inicial, como também um complemento na alimentação. Mas, principalmente, organizar atividades que estimulem o desenvolvimento de diferentes atitudes e interesses positivos para a formação integral da pessoa. Por isso, os centros dos bairros incorporam oficinas para desenvolver as qualidades artísticas e criativas das crianças. Porém, detrás de tudo isso, o objetivo maior é criar nestes menores, provenientes das favelas, um sentido de autovalorização e o desejo de alcançar uma vida digna. Na idade adolescente, as irmãs têm um especial cuidado para mantê-los integrados em atividades educativas e na catequese, transmitindo-lhes os verdadeiros valores. Esta é uma idade especialmente difícil para os jovens que vivem em um ambiente tão conflitante, onde a droga, o crime e a prostituição são perigos que os perseguem, para fazê-los tomar um caminho equivocado. A maioria das pessoas não quer fazer este trabalho, especialmente com os adolescentes, porque sentem dificuldade. Mas para nós é um prazer, porque temos muita esperança e acreditamos não apenas pelas palavras, se não pela realidade, pelos acontecimentos. Muitos dos jovens que passaram a dificuldade da adolescência, são hoje os que se ocupam de trabalhar com os mesmos jovens, sentem o bem que receberam e o entregam. Todas nós recebemos neste setor a graça da esperança. Nós também acreditamos nisso, especialmente acreditamos na palavra de Deus, que a verdade é a esperança. Acreditamos que Ele venceu. E nós, que tentamos seguir e continuar com sua missão, acreditamos que Jesus venceu e vencerá sempre. Esta é a nossa força. As religiosas missionárias acreditam que é possível um futuro diferente para estas crianças e para suas famílias. Por isso, elas os acompanham até que sejam, inclusive, maiores de idade. Se preocupam de que recebam capacitação e os ajudam a conseguir um trabalho digno. A procedência social destes jovens lhes impõe grandes limitações para ingressar ao mercado de trabalho. Porém, eles contam com a ajuda destas religiosas, dispostas a ser um apoio para eles. Nós temos atualmente cinco crianças aqui, pelo convênio. São meninos excepcionais, muito bons, de boa índole. E que, certamente, estando aqui, eles estão sendo profissionalizados e também contribuindo com a renda familiar, com a ajuda da sua família. São pessoas tidas como carentes, que necessitam realmente dessa parte, dessa ajuda dos seus filhos na área do banco, trabalhando com o banco, nesse convênio, para que consiga sobreviver de uma maneira digna e decente. Certamente, essas crianças, se aqui não estivessem, estariam passando por momentos de maior dificuldade. Principalmente, no tocante, a sua socialização perante a comunidade. Então, esse projeto tem sido muito interessante. E, certamente, as crianças que têm a oportunidade de estarem participando, sentirão, no momento e no futuro, o fruto muito positivo desse convênio. E ter sido escolhido para participar desse convênio. E a participação da igreja tem sido de fundamental importância para o sucesso desse empreendimento. A tarefa interminável destas missionárias é possível, também, pela ajuda de católicos de todo o mundo. A obra caritativa internacional, Ajuda a Igreja que Sofre, tem uma preocupação especial por apoiar o trabalho dos missionários no mundo, que, por vezes, passam grandes necessidades, devido à pobreza dos lugares onde trabalham. As religiosas missionárias são um exemplo de entrega total ao serviço do próximo. Não só isso, são um testemunho de quanto bem é possível fazer se as opções de vida são radicais. A irmã Maria Cândida Binotto, a irmã Laurencia Mers, como tantas outras missionárias e missionários, escolheram deixar seu lugar de origem para ir aonde necessitam delas. Eles abandonaram grande parte dos seus próprios desejos e comodidades para enfrentar realidades humanas desconhecidas e cheias de dor e pobreza. Apesar de tudo, uma profunda alegria inunda o fundo do seu coração. Ele procura pessoas para enxugar as lágrimas dos irmãos mais sofridos. Nós, da ajuda à igreja que sofre, auxiliamos aqueles que ajudam os que mais sofrem e, por isso, criamos o Carnê da Esperança, para que você contribua com a quantia que você puder nos projetos cristãos mais urgentes no Brasil e no mundo. Ajude você também a enxugar as lágrimas de Cristo, onde quer que Ele chore. Ligue agora para 0800-770-9927 e peça o seu Carnê da Esperança. Para vocês, missionárias do amor de Jesus, diante do seu testemunho pessoal, irmãs de diferentes continentes, profissionais nos seus trabalhos internacionais, em dado momento sentiram que no seu coração precisavam fazer algo pelos mais feridos da Terra. Diante do testemunho dessas religiosas, que se tornaram pobres entre os pobres, mas pobres mesmo entre os pobres, que, por vezes, ao sentirem o tamanho dos conflitos e dos problemas desses pobres, quase sentiam, será que é possível fazer um trabalho? Mas, inseridas no coração dessa gente brasileira, de coração tão quente, com tanto amor, com tanta vitalidade, começam a perceber que, em vez de ajudarem, são ajudados. E esta é a verdade. Quem vai na direção dos feridos dessa Terra, acaba descobrindo que não ajuda, mas é ajudado. Nenhuma forma temos de sentir mais alegria, mais sentido da vida, mais paixão da existência, mais alegria de ser cristão, não é tanto pedindo a nossa salvação, mas indo na direção dos mais feridos dessa Terra. Nós temos que mostrar que Cristo, a sua mensagem é viva. Ligue-nos para 0800-757.